E aí gente, com vocês, o tranquilo? Galera aqui pra mais um vídeo de conteúdo geek. Então, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. É isso, bora pro vídeo. Então, eu tava aqui sem nenhuma ideia pra vídeo. Inclusive eu tava com medo de enrolar porque daqui a pouco meu irmão volta da escola e quando o moleque tá dentro de casa é a maior bagunça. Mas enfim, eu vou discutir aqui com vocês sobre como o Ben 10 é sortudo. Aliás, ele não é sortudo, ele é apenas... tem uma vida relativamente fácil em comparação a outros heróis da ficção. Então, geralmente quando vocês pensam em herói ou vilão, o que vocês pensam? Bom, eu não sei o que vocês pensam, mas eu vou falar o que eu penso. Geralmente na história de origem de um herói ou de um vilão, eles passam por um passado extremamente traumático. Tem problemas, família. Aí eles vão pegar aqui um exemplo, o Cavaleiro da Lua. Tá, ele é anti-herói, mas dá nome mesmo. Mesmo então, pra começar a relação dele com a família. Ele se afastou da família dele, principalmente depois que ele foi se afastando da religião dele. Porque pra quem não sabe, antigamente Mark Spector era judeu, mas ele foi se afastando da religião. E também o jeito como ele sofreu, né? Ele foi um mercenário por Uru, que é uns oito anos, né? Não, oito anos ele passou na marinha. Mas seja lá, quais foram as dificuldades dele. E ele com certeza teve pra ter... E com certeza foi na relação dele com o chefe dele. Porque o motivo pelo qual ele foi expulso da marinha foi quando ele socou dos seus superiores quase até a morte. Então, continuando... Enfim, eu tava falando aqui pra vocês sobre como a vida do Ben 10 é fácil. Pra começar, o jeito como ele conseguiu os poderes. E ele conseguiu os poderes simplesmente por acaso. Porque o roteiro dele quis... Ele não passou por nenhum evento traumático. E também ele não tem desavença de família. Vocês sabem que geralmente alguns personagens veem algum parente morrendo diante dos seus olhos. Ou até mesmo nem tem parentes presentes. Como por exemplo, alguns protagonistas de Shonen que não tem uma família estabelecida. Um exemplo claro disso é o Naruto, que cresce. O Naruto sem conhecer nem a mãe e nem o pai. Tanto que ele só foi conhecer eles depois da adolescência. Já o Ben 10 não é esse caso. Ele tem uma família bem estruturada. E também não viu nenhum parente morrer na frente. Ele como foi por exemplo no caso do Luf. Ah, Pedro, mas o Oice não é o irmão de verdade do Luf. Independe. Nesse caso é independe. Gente, irmão. Então, porque... Quem diz que precisa ter o mesmo sangue pra fazer parte da fome? Fora também que as situações não ficam críticas. A ponto dele... O dele precisa... Ah... Mata. Herói com vila. Então é um conceito um pouquinho mais antigo de que elas não podem matar. Tanto que geralmente eu costumo ver mais o Cavaleiro da Lua como um herói do que um anti-herói. Ou porque eu tô mais acostumado com Jojo Beezer de Ventures. Onde as situações são realmente críticas e eles realmente precisam acabar matando alguém. Em quem assistiu a parte 3 de Jojo, eu entendi isso perfeitamente. E também não tem a questão da identidade secreta. Ele não tem que viver escondendo o tempo todo dos pais do Alzheimer. Diga-se que ele é um super-herói. Olha, vocês... Até porque vocês viram que depois que a identidade dele foi revela... A Hada ficou numa boa. Ninguém julga ele. Ele... Mas existisse, né? Mas aí... Ele também já... Já gerou uma certa dificuldade em cima do Hara. Olha, né? Porque existe um motivo pelo qual algum super-herói... Mas mantém escondida a identidade. A de justamente quando se tem alguém amado em casa pra proteger. Olha só, vamos supor por exemplo que você aí do outro lado da... Ela acabasse virando um Ero. Aí você teria que esconder o tempo todo a sua verdadeira face. O seu verdadeiro nome e até mesmo a sua verdadeira nacionalidade e idade. Porque senão algum bandido aleatório poderia simplesmente te atacar enquanto você estivesse dormindo. Ou então poderiam pegar alguém da sua família e fazer de refém. Tanto que isso já foi retratado no Força Alienígena ou no Supremacia. Eu não me lembro direito porque eu era meio novo. Mas o motivo pelo qual alguns caçadores de recompensa e alguns outros vilões do Bandei estarem caçando os pais do B... Não era justamente pra fragilizar ele. Mas então, você curtiu o vídeo? Confesso que eu tava sem nenhuma ideia. Espero que você tenha curtido. Clica aí pra sugestão. E também, gente, eu não sei se vocês saem, mas eu tenho uma série aqui no cara. Algo que se chama Sessão Shonen. Porque diferente das outras, eu sou realmente pretendo continuar. Você quer que eu traga mais? E também tem uma outra coisa que pode ser que possa virar uma série que é... E que fala sobre aquelas ideias que eu nunca passei pro papel. Vocês querem que eu discuta sobre isso? Se sim, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Compartilha e come. Eita. Valeu e... Fui. Fui.